O homem foi preso depois de colocar fogo na casa da ex-companheira. Isso foi no bairro de Jardim, São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora da casa estava na casa de um amigo quando teria recebido mensagens com ameaças do ex-companheiro. Então, ela teria recebido fotos da casa dela pegando fogo. Durante o rastreamento, a polícia conseguiu encontrar o homem. Ainda segundo o boletim de ocorrência, confessou ter colocado fogo na casa porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi levar para a delegacia. O que acontece? Ô, Wagner, fala uma coisa pra mim. Fala uma coisa, senhor. O que acontece com esses homens de não aceitar fim de relacionamento?